Cadê a foto? Aqui, ó. Essa aqui, gente, é a Stephanie, de 23 anos. Ela é dançarina. Dançarina linda, né? Pode tirar a tela aí, ó. Bota mais dela, ó. Lina linda. E, ó, a informação é que, além de linda, ela é uma dançarina muito esforçada. E aí, em mais uma noite de trabalho, a Stephanie sai de casa e fica esperando uma van pra chegar até a primeira boate. Assim que a perua chega, dois homens armados se aproximam numa moto. E aí, a dançarina, gente, morre na hora. Testemunhas ouviram mais de 40 disparos. Põe no ar. Aos 23 anos, Stephanie parecia feliz. Era na noite que a jovem trabalhava, dançando em duas boates do centro de Porto Alegre. Mas na última madrugada, em que saiu para ir até o emprego, nem conseguiu chegar lá. Foi morta a tiros praticamente na frente de casa, ao lado de uma parada de ônibus. Dois homens, em uma moto, executaram a mulher. No local, a perícia recolheu pelo menos 40 cápsulas de calibre 9 milímetros, de uso restrito da polícia. Toda noite, Stephanie saía no mesmo horário para ir trabalhar. Ficava esperando do lado de fora, de casa, aqui na rua onde morava, pela van que a levaria até a boate. Nessa madrugada, não foi diferente. Ela fez a mesma coisa. A rua estava praticamente vazia, enquanto ela aguardava. Mas antes da chegada do veículo de transporte, chegou uma moto com dois homens, que nem deram chance de a dançarina correr ou se defender. Logo que encostaram a moto, começaram a atirar várias vezes, mais de 40 disparos, na mulher que morreu aqui mesmo no local. A vizinhança, claro, ficou apavorada com o som dos disparos, com a violência desse ataque, e prestou vários depoimentos à polícia. Um desses vizinhos disse aos investigadores que antes de a moto chegar, Stephanie falava ao celular. Os policiais ainda não descobriram com quem ela falava, nem o conteúdo da conversa. O que se sabe é que esse aparelho desapareceu. Nós vamos ter que fazer um contato com o maior número de pessoas que tenham convivido com ela, para que a gente possa verificar o histórico da vida dela e saber se tem algum elemento ali que contribua para nós esclarecer quem foi o autor, pelo menos quem puxou o gatilho, ou quem mandou que se puxasse o gatilho. Em busca dos homens que executaram a dançarina, a polícia procurou por câmeras de vigilância na região. Mas no bairro, não há equipamentos instalados. Os agentes realizaram barreiras e impossíveis rotas de fuga para identificar os motociclistas. Mas até agora, não há suspeitos. O envolvimento do crime com o tráfico de drogas não é descartado. Mas a polícia acredita em outra hipótese. Crime passional. O corpo de Stephanie foi levado ao departamento médico legal para passar por perícia. Além do laudo dos técnicos, a investigação ainda vai ouvir familiares e o namorado da dançarina. E deve colher depoimentos de frequentadores das boates onde ela trabalhava. É, quando o delegado falou quem mandou, aí ele falou a minha língua. Porque 40 disparos... Não é não, Pessi? É. Agora, Fabiola, quando você vê um assassinato em circunstâncias misteriosas como este, a grande pergunta que a polícia tem que fazer é a quem interessa? Quem tira proveito disso? Quem vai se beneficiar disso? A resposta a essa pergunta vai levar ao autor do crime. Justamente, porque ninguém ninguém chega dando 40 disparos à toa.